Bolas já posicionadas, boa sorte pra você. Valendo! Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50, tá começando o primeiro sorteio da dupla Sena. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Na dupla Sena você ganha a partir de 3 acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola verde, número 33. Verde, 33. E aí tá marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E aí, você tá marcando, boa sorte, o prêmio está acumulado, pode sair pra você. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla Sena, bola amarela, número 32. Amarela, 32. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena foram 16, 33, 12, 11, 01 e 32. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado. Vou convidar novamente o Eduardo, nosso colega da Caixa. A Ellen, nossa garota da sorte também, por favor. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para a realização do segundo sorteio da dupla Sena. Sorteio do concurso 2547. Você tem mais uma chance de ganhar. Fique atento, fique atento à sua aposta. A nossa transmissão segue ao vivo, direto do Espaço da Sorte em São Paulo. Você acompanhando cada detalhe pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Obrigado, Eduardo. A Ellen pode retornar. Muito bem, agora passaremos ao segundo sorteio da dupla Sena. Bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Na sequência da dupla Sena tem... Mega Sena. Bola amarela, número 32. Amarela, 32. No segundo sorteio, você ganha prêmio também a partir de três acertos. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Calma, você ainda tem chances. Ainda faltam três números. Bola verde, 33. Verde, número 33. Dupla Sena com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola azul, número 15. Azul, 15. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla Sena. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Vamos conferir as dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla Sena, concurso 2.547. Confira comigo, as dezenas sorteadas foram 10, 32, 41, 33, 15 e 12. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, sorteio realizado, validado.